Olá, muito boa tarde para você que nos assiste o Consulta ao Doutor já está no ar. É sempre uma alegria conduzir entrevistas que podem levar informação de qualidade e aliviar aquelas dores e angústias, muitas vezes de uma espera de consulta que já está marcada, da espera aí de um procedimento que você já agendou, né? E o tempo que a gente vive hoje, esse apoio que nós teremos desse tema específico de hoje vai ser fundamental para levar mesmo esse conforto e esse alívio. Aproveita a oportunidade, anota o telefone que você liga para cá durante todo o programa, faz sua pergunta ao vivo ou deixa sua pergunta com a produção. Vale lembrar que você nunca precisa se identificar, tá bom? Você pode sempre fazer a sua pergunta e ter a sua identidade preservada. 0 operadora 11 33375886. Anotou? 0 operadora 11 33375886. Anote as redes sociais da RIT também, siga em todas as plataformas. No Instagram é arroba TV RIT, no Facebook é RIT TV Oficial. E a rede social que eu mais gosto, particularmente para acompanhar a programação da RIT, é o YouTube. O canal é RIT TV. Se você já estiver por aí, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Se está difícil para você conseguir encontrar o canal, olha que maneira fácil de você fazer isso. Está vendo o QR Code que apareceu aqui na sua tela? Então, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que você cai direto no canal da RIT do YouTube. Aproveite para navegar aí pelo canal porque você encontra todo o nosso conteúdo. Não só os programas aqui do Consulta ao Doutor, mas todo o conteúdo que a casa oferece. O tema de hoje é Síndrome do Pânico. Estou muito feliz em abordar esse tema, trazer alguma leveza para os dias em que a gente vive. Um apoio psicológico nunca foi tão requisitado. A gente considera hoje algo até essencial para os dias de hoje, para enfrentar as pessoas passando por questões tão difíceis aí, né? Aproveita a oportunidade então porque hoje a gente fala com a Doutora Veruska Gendove, que é psicóloga, faz tantos anos que eu não entrevisto a Doutora Veruska. Eu estava com saudade, obrigada por ter vindo. Eu também, Denise. Que prazer estar aqui com vocês. Que bom te ver, saber que está todo mundo bem. Graças a Deus. Fico muito feliz de estar aqui, viu? Hoje a gente fala então sobre Síndrome do Pânico e o momento que a gente vive hoje é muito difícil, né? Então nós já completamos um ano em pandemia, um ano de medos, dúvidas, muita incerteza. Agora a gente tem aí a vacina, né? E o cronograma acontecendo, as pessoas sendo vacinadas, mas nós passamos por um período e é muito cíclico. Eu entendia isso muito como ciclos, né? De desesperança. Então você via semanas em que as conversas acontecem, né? A gente não se encontra, mas no WhatsApp ou nas plataformas aí de vídeo, onde é possível você encontrar os seus amigos, né? Virtualmente, até mesmo a família. Eu não vejo a minha há tanto tempo. Pelo vídeo, né? Então ver, de fato, essas pessoas, mesmo que virtualmente. E muitas vezes o assunto era a falta de esperança em tudo melhorar, né? Isso mexe muito com a parte psicológica, né, doutora? Ah, com certeza. Nós tivemos muitas transformações, muitas mudanças, choques traumáticos constantes por conta de toda essa situação atual, que já se estende aí há mais de um ano. E tudo isso faz com que as pessoas não vejam saídas. E, de repente, a gente poder trazer, sim, algumas orientações, algumas informações, para que a gente possa mostrar que existe, sim, um pós-pandemia. E que vai passar. Pode estar demorando, mas vai passar. Para que a gente não deixe de planejar o passo seguinte. Para que a gente não deixe de ter visão do que pode acontecer lá na frente, positivamente. E que a gente possa utilizar desse momento, Denise, para se restaurar. Recuperar coisas que a gente perdeu. Tudo na vida, todas as experiências na vida, por mais difíceis que sejam, também trazem um lado de aprendizado. E se a gente, nesse momento, aprender a lidar com isso, a gente vai montar um pós-pandemia melhor para a nossa vida. Acredito que algumas palavras vão ser muito habituais, como, por exemplo, a palavra híbrida. A gente vai ter que aprender que algumas coisas, elas não precisam ser presenciais, mas outras precisam. E que a presença faz falta, o abraço faz falta, o carinho faz falta. E você ter tudo isso presencialmente, é indiscutivelmente melhor do que de forma virtual. Mas entender tudo isso e aprender que a nossa agenda, ela pode ter mais tempo, que nós podemos dedicar mais tempo para aqueles que amamos e podemos aproveitar a vida de uma forma diferenciada. Eu creio que quem entendeu isso e quem teve resiliência para passar por tudo isso que a gente está passando e conseguir atravessar essa fase difícil, vai com certeza construir um futuro muito melhor. Que a gente possa aprender positivamente, né? Entendendo essas realidades tão duras, tão difíceis, mas construindo lá na frente. E se a gente, você que está em casa, se entregar para a desesperança, você está redesenhando também o movimento difícil pós-pandemia, por conta de todo momento que já é tão difícil e traumático. Então, que esse programa, eu tenho certeza que pode transformar isso. Apesar do desânimo que é real, a desesperança real, tudo isso vai ser transformado para um futuro muito melhor. Tem algo que a gente não pode deixar de falar? A doutora é cristã. E esse acolhimento também como cristã, né? E entendendo o momento, porque com as igrejas fechadas, né? E mesmo quando abertas, algumas pessoas não se sentiam confortáveis em frequentar, e todo o cuidado. Então, não estava normal, nada está normal, né? Nada está igual era antes. Até isso mexeu com a gente também, né? Sim. O ser humano, ele tem uma facilidade muito grande de criar rotinas, repetições, que fazem com que a gente se acomode. Isso é um processo mental mesmo, humano. Nós gostamos de acomodar e de repetir. E tudo isso trouxe uma inquietação, inclusive, para as nossas rotinas, mesmo dentro das igrejas. As igrejas que entenderam isso e criaram opções de continuar permitindo um espaço de liberdade religiosa, um espaço de você ter ali esperança espiritual, de você poder dedicar seu tempo de culto, mesmo que de forma virtual, de forma segura. As igrejas que entenderam isso mais rápido, Denise, tiveram o triplo de audiência, porque a internet alcança lugares que talvez presencialmente não seriam alcançados. Elas conseguiram falar muito mais de Cristo, conseguiram levar Cristo a um volume muito maior de pessoas. E elas conseguiram ter um olhar diferente para o seu vizinho, que muitas vezes está ali passando uma dificuldade e a igreja pôde estender uma mão para aqueles que estão nas proximidades da igreja. Então, a igreja passou a ter uma amplitude virtual e uma amplitude social muito maior. Tanto que hoje, muitas igrejas ajudam, inclusive com cestas básicas e com alguns auxílios, a sua própria população, fazendo com que a população perceba que a igreja é atuante e é social também. Então, não tem como isso não ser uma porta muito maior aberta para que as pessoas possam entender que Cristo é amor e que Ele estende a mão. E Ele utiliza aqueles que estão ali, mas Ele também utiliza o mundo virtual. Que espaço não pode ser ocupado, não é verdade? Não, é verdade. Agora, quando a gente fala de síndrome do pânico, a gente está falando de algo que já vem antes da pandemia ou algo que a pandemia pode ter sido o gatilho para acontecer. De quais cenários a gente pode falar aqui no programa hoje? Olha, antes da pandemia existir, nós já vínhamos num caminho de um volume muito grande de pessoas com síndrome do pânico, depressão, ansiedade, por conta de diversas situações que já aconteciam, já eram comuns antes da pandemia. Nós tínhamos um quadro bastante grande de pessoas já com adoecimento por conta de várias situações. Mas eu quero citar aqui duas principais, temos várias, mas eu vou citar duas principais que, ao meu ver, eu tenho uma vida profissional longa, já atendi muito na minha vida, você sabe que eu dedico o meu tempo praticamente todo à clínica, e eu tenho percebido que o volume de decepções afetivas, pessoas decepcionadas afetivamente, pessoas decepcionadas com o mundo profissional, tem feito com que essas pessoas tenham adquirido traumas, essas angústias tão grandes, tão insuportáveis, principalmente as traições afetivas têm trazido sentimentos tão grandes, tão insuportáveis, que fizeram com que muita gente adoecesse com o tempo. Só que aí entrou uma pandemia que conseguiu estender tudo isso. Então, no período de pandemia, nós tivemos uma inserção muito grande para o mundo virtual, que exigiu do nosso cérebro também muitas adaptações, ou seja, o nosso gasto mental teve uma elevação muito grande. Então, para quem já tinha um processo acontecendo, concorda que isso fez com que se elevasse? Nós tivemos um aumento gritante da violência doméstica, as pessoas não estavam acostumadas, Denise, a dividir os seus espaços, conjugalmente. 24 horas por dia. Exatamente. Antes elas trabalhavam, iam para casa já muito tarde, mal jantavam juntas, mal conversavam muitas vezes. E, de repente, 24 horas, manhã, tarde, noite, madrugada, no mesmo espaço, tendo que realmente conversar e viver e distribuir e dividir coisas, espaços, momentos. E, para isso acontecer, muitos conflitos acabaram ocorrendo. E esses conflitos acabaram, infelizmente, trazendo aí o maior volume de violência doméstica da história do nosso país. E isso não se resume só ao Brasil, mas foquei em Brasil para facilitar aqui a compreensão de quem está em casa. Imagina a quantidade de traumas que isso tem trazido. E aí você tem uma extensão de síndrome de pânico infantil, que até então vinha num volume muito menor antes da pandemia, mas hoje nós temos crianças de 7 a 10 anos com surtos de crise de pânico inacreditáveis. Resultados de tudo, não só da situação em casa, mas de tudo que está vivenciando. As crianças todos os dias ouvindo que está morrendo, que tem uma doença que é invisível. Imagina para as crianças. Por isso a importância da gente sentar, explicar e conversar para que todos entendam passo a passo e pensem como você pode melhorar, se proteger de tudo isso. Então hoje, dentro desse cenário, mas toda a exigência que se teve das crianças também, que foi muito grande para uma criança aprender a ter uma rotina escolar virtual, é muito complicado, mas agora as coisas parecem que depois de um ano elas vão se acomodando um pouco melhor. Nós tivemos também uma dificuldade grande das pessoas lidarem com luto e um luto muito repentino. e um final solitário, né? Sim. Eu atendi muitas questões de pessoas que, olha, estavam em casa e de repente a mãe pegou com o vídeo, o pai pegou com a mãe, o irmão pegou com o pai com a mãe, foi todo mundo para o hospital e morreu. Então de repente pessoas, do dia para a noite, perdendo 2, 3, 4, 5, 6 pessoas da família. Então lidar com o luto repentino, com o enterro muito rápido porque você não pode mediante a situação de contaminação, você não pode fazer um velório. Então é tudo muito abrupto para o cérebro humano digerir. Então esses medos, o medo de levar a doença para alguém, você ama as pessoas, você quer estar perto de quem você ama, seus familiares, seus parentes e o medo de você ser o responsável de ter levado uma doença mortal para alguém da sua família ou alguém que você gosta. Então, concorda que a mente foi bombardeada de situações muito difíceis? Então tudo isso, mais o que já tinha acontecido antes da pandemia surgir, fez com que a gente tivesse um volume muito grande de pessoas em síndrome do pânico. As decepções e as preocupações e os traumas, eles precisam agora ter uma atenção muito especial para que a gente ao sair disso tudo possa equilibrar de novo a nossa vida emocional para que a gente possa ter uma vida pós-pandemia, para que a gente possa ir para uma pós-pandemia com mais saúde emocional. Porque se a gente não começar a trabalhar isso já, Denise, e a importância de quem está em casa, você que está com essa oportunidade de assistir o consulta ao doutor hoje, hoje pode ser definitivo para como será o seu futuro. Trabalhar hoje com algumas informações, algumas dicas oferecidas aqui pode transformar o seu futuro pós-pandemia. Como é que você quer entrar na pós-pandemia? Com qualidade de saúde emocional ou já doente de tudo isso que vem acontecendo antes mesmo da pandemia? Muitas vezes, porque antes até mesmo da pandemia, as pessoas tinham receio de procurar uma ajuda emocional. Então, que tudo isso possa ser revisto e que a gente possa melhorar essa qualidade. Eu acho que a gente está, não sei se você enxerga dessa forma, mas a gente está num momento chave agora, né? Depois que nós completamos esse primeiro ano de pandemia, onde as vacinas já estão disponíveis, ainda que não na quantidade, no volume e na rapidez que a gente gostaria, elas já estão aí, vai chegar. Está acontecendo. Está acontecendo. O mundo inteiro é uma corrida mundial em busca das vacinas. Só nós que queremos, o mundo inteiro quer essas vacinas. Então, a gente está num momento chave, a gente tem muito mais consciência, informação, a gente sabe fazer o que é possível fazer para nos proteger, mas mesmo assim, porque mesmo fazendo tudo direitinho, não tem 100%. Você pode pegar, né? Tudo é um risco. Nesse momento chave, onde a pessoa já tem consciência e diagnóstico, muitas vezes, de doenças mentais, psicológicas, psiquiátricas, o que se busca nesse momento? Então, para quem ainda não buscou a terapia começar agora e não esperar quando a pandemia terminar, porque a gente não sabe quando a pandemia vai terminar. Sim. Olha só, Denise, eu fiz uma correlação muito grande porque eu atendo muito. E é tudo muito novo e não se tem estudos sobre os efeitos psicológicos do coronavírus. A gente não tem. Os efeitos psicológicos de todos os comportamentos envolvidos, nós até imaginamos, mas referente especificamente ao Covid, a gente não tem porque é tudo muito novo. Porém, eu fiz uma correlação muito básica e muito visível que a gente percebe isso no dia a dia aqui. Eu tive um volume muito grande de pacientes que morreram de coronavírus, morreram de Covid ou ficaram entubados por conta de Covid. E, às vezes, a gente fica se perguntando por que esse volume foi tão alto? E aí, tem uma explicação para isso. Quando nós temos uma dificuldade emocional, uma preocupação, uma chateação, enfim, concorda que nós, por conta de fatores emocionais, temos uma queda de imunidade natural? Com certeza. Nós já falávamos isso antes da pandemia. Situações emocionais derrubam a imunidade, fazem as pessoas adoecerem muito fisicamente. concorda que é muito mais fácil você ficar acessível para um vírus do tamanho como esse quando você tem um abatimento imunológico do que quando você está fortalecido de forma imunológica? Então, se você quer tentar se proteger melhor, tem que começar, lógico, pela parte sanitária, porque é o mais importante agora, mas em segundo, nós temos que pensar a mentalidade, o processo mental, emocional, porque isso vai dar estrutura para a sua imunidade não cair. Senão eu faço todo o meu cuidado sanitário, mas o meu processo mental derruba minha imunidade, então eu tenho mais facilidade de adoecer mesmo cuidando da parte sanitária. Porque eu estou praticamente aberto a esse tipo de ataque. Então, eu fico pensando como tem sido difícil para algumas pessoas que têm relacionamentos tóxicos, abusivos, que na minha, até pela minha experiência, na minha experiência diária de ver muito isso, vejo muito no meu dia a dia isso, pessoas que convivem com toxicidade, convivem com decepções constantes, emocionais, afetivas, porque confiam nas pessoas erradas, com perfis errados, isso tem feito pessoas adoecerem muito emocionalmente, isso tem feito imunidades caírem e desenvolvimento de doenças somáticas, físicas, acontecerem em um volume muito grande. Então, se você quer ter uma qualidade de vida, faça proteção sanitária e cuide das tuas emoções, porque elas vão ditar o quanto você vai ser saudável e o quanto você pode ser feliz. E estar próximo de pessoas que derrubam tudo isso tem se tornado muito difícil para muitos. Então, que nós possamos realmente reagir e começar a partir de nós, né? Se a gente cuida da gente e cada um faz a sua parte, a gente sai disso muito melhor e mais rápido. Eu vou me preparar para dar um recado enquanto eu chego até lá, doutora, a gente ouvia bastante falar sobre as crises de pânico, né? Acontecerem, por exemplo, no transporte público, no caminho habitual, tá bom? De casa para o trabalho, trabalho para casa, então a pessoa no meio da rua ali, né? Tendo uma crise e aí até sendo ajudada às vezes por outras pessoas ali do lado que encaminhavam essa pessoa para o pronto-socorro ou chamavam uma ambulância porque a sensação que a pessoa tinha é como se ela estivesse infartando, enfim, a gente não sai mais tanto de casa, né? Então, e muitas pessoas, eu saio, né? Para trabalhar, mas você que trabalha home office, ao mercado, à farmácia, se for, né? Eu peço tudo online, eu peço o delivery de tudo em casa para não precisar fazer uma outra saída, né? Queria entender onde que essa crise de pânico agora se dá nós tivemos então essa adaptação de tudo, né? Para 24 horas por dia em casa, então, os relacionamentos iniciando, os casamentos começando ou casamentos super longos, né? 20, 30, 40 anos, onde as pessoas disseram, Denise, nunca tinha passado 24 horas com o meu cônjuge por tanto tempo seguido, assim, né? Então, tudo precisou de uma adaptação e às vezes até essa crise, até mesmo essa questão mental, psicológica, psiquiátrica, não se via tanto dentro de casa, a pessoa lidava ali, a gente vai segurando os pratos, né? Mas era em outros cenários. Como que isso acontece agora já que as pessoas estão mais dentro de casa? Eu estou pontuando mesmo quem pode estar em casa, porque é aí que a coisa mudou, né? Sim. Comenta um pouquinho com a gente. Perfeito, Denise, ótima colocação, porque a gente entende que as pessoas elas vão associando os locais que elas passam mal como se o local fosse o responsável pelo sintoma. E é importante a gente entender que isso não é uma realidade. Quando você está dentro de casa, como estamos nesse momento, em grande parte as pessoas estão nesse momento em casa, a síndrome ela vai aparecer porque ela é uma reserva emocional mal resolvida, uma decepção guardada, um trauma guardado que vai desencadear sintomas. Dentro de casa tem pessoas que desencadeiam no chuveiro, sentem sensações de afogamento embaixo do chuveiro, tem pessoas que sentem desespero de frente de um computador e acham que o computador é o responsável. Tem pessoas que estão trancadas no quarto e estão com dificuldade de sair até da cama porque acham que o fato de levantar é que ocasionou o problema. Então, é importante deixar claro que o que tem ocasionado essa externalização comportamental que é chamada de pânico é justamente o fato de você ser uma pessoa que guardou tudo o que podia, chegou no seu limite emocionalmente falando e independente de onde você estiver, o sintoma vai apenas ser um alarme para dizer olha, o seu limite ultrapassou e você agora precisa fazer alguma coisa. Então, é importante dizer isso para você que está em casa porque dentro ou fora de casa vai acontecer se você não estiver bem. Só que as pessoas associaram isso às saídas porque aconteciam mais fora de casa ao invés de dentro porque mais as pessoas saíam e hoje elas estão mais dentro de casa. agora se eu tivesse que escolher aqui para finalizar essa pergunta o local a maior queixa Denise é embaixo do chuveiro parece que a água ela passa uma sensação de afogamento para algumas pessoas que é como elas se sentem afogadas pelos seus sentimentos. Vou para o intervalo no próximo bloco tem mais bate-papo a gente vai entender como identificar então essas crises de pânico como que a ansiedade está inserida aí porque eu recebi algumas perguntas de pessoas que tem diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada então TAG que é a sigla no próximo bloco a doutora vai falar como é que a gente consegue trazer será que tem uma relação com o pânico? Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre síndrome do pânico com a doutora Verusca Gendove ela é psicóloga tem um trabalho muito bonito que daqui a pouco também ela conta aqui para a gente um trabalho gratuito um movimento de ajuda tantas pessoas que precisam sempre precisaram mas nesse momento específico de pandemia nunca se falou tanto sobre ter saúde mental aliás aqui no consulta ao doutor a gente sempre falou e eu tenho muito orgulho disso da importância da saúde mental mas ainda assim ninguém esperava passar por uma pandemia né então você não espera passar ninguém nunca desejou mas ninguém ninguém estava preparado para um momento como esse exige muita adaptação a gente consegue se adaptar mas essa coisa social do convívio do afeto especialmente aqui para nós né nós que somos sempre tão calorosos no cumprimentar né isso revolucionou eu não sei se a gente volta para o que era antes pelo menos não tão rápido e eu não você sabe que eu não acho isso tão ruim eu sempre fui muito calorosa em cumprimentar mesmo as pessoas a gente cumprimenta com um beijo no rosto né mas doutora difícil agora né você pensar nisso voltar sendo que a sua família você não cumprimenta né quando voltar vamos voltar então cumprimentar a família né é tudo depende de uma adaptação eu acredito que por ter um perfil né o brasileiro tem um perfil festivo muito caloroso o povo latino acho que se eu puder estender assim isso mesmo eles são assim acredito que a população europeia tenha mais facilidade que já são mais restritos mais fechados mas o povo latino é muito festivo e gosta de contato presencial gosta de contato físico as pessoas são assim então não tem como ser igual era porque são três mundos diferentes antes durante e pós eu acredito que também muitos limites foram perdidos muitos cuidados foram perdidos por conta de algumas rotinas festivas e a pandemia fez a gente voltar de novo dar um passo atrás e refazer as nossas vigilâncias sanitárias os nossos cuidados sanitários as nossas orientações muita gente não tinha costume de andar com álcool gel muita gente não tinha costume chegar em casa e lavar as mãos a primeira coisa trocar a roupa da rua deixar sapato do lado de fora então tudo isso foi sendo perdido com o tempo e toda a pandemia fez a gente ter um alerta peraí a gente precisa voltar sim com alguns cuidados então pós pandemia nós vamos ter que aprender a filtrar que coisas podem se tornar de novo rotina para a gente mesmo que sem coronavírus mas seguro de outras possibilidades que a gente nunca sabe no futuro por que não tomar alguns cuidados por que não não exige um pouco mais sobre algumas coisas outros vírus ficaram distantes de nós com esses cuidados que a gente teve para o covid sim não tem como negar que quem toma cuidado por covid teve muito menos problemas respiratórios questões de pneumonia e outras coisas que eram meio que ocorriam eram meio que corriqueiras e pararam de acontecer a gente praticamente não ouviu falar em H1N1 gripe influenza temos temos mas foi bem menor então peraí então o autocuidado sanitário cuidar de algumas modificações reduziu outras coisas deixar o sapato fora de casa tinha pessoas que acostumavam a andar descalças pelo chão sem nem se preocupar que tipo de coisa poderia entrar pela sua pele que tipo de situação você poderia desenvolver ter de doenças por que entrou pelos seus pés então simples em outras culturas o sapato sempre ficou para fora de casa então cuidados tão simples acredito que possam ser sim somados a nossa rotina e algumas outras coisas que são específicas para esse momento eu acredito que com o tempo tendem a serem deixados de lado depois de tudo isso sendo sanado mas a gente tem sempre que aprender com as experiências sabe Denise o que a gente pode tirar de experiência nisso tudo o que a gente pode trazer para a nossa família que a gente ama tanto para as pessoas que a gente ama tanto como é que a gente pode ser importante também em cuidados como é que eu posso mostrar que amo cuidando mais ainda de alguns detalhes então eu acredito que isso é uma reflexão para todos e a gente precisa trazer isso para a nossa realidade sim legal durante o intervalo a gente falava aqui de algumas situações que poderiam algumas crises de ansiedade que aconteciam em quais situações aí aqui foi levantado durante o intervalo de crise de ansiedade acontecendo no momento das refeições a doutora falou no finalzinho do bloco anterior sobre essa crise acontecer com uma certa frequência no chuveiro então durante o banho a que a gente pode relacionar então no intervalo a gente comentava pode ter sido algo lá atrás na infância uma notícia uma situação ruim um trauma que aconteceu nesses momentos sempre assim ou não só uma maneira da gente fazer um rastreio nós temos duas situações muito corriqueiras uma delas é uma associação indireta inconsciente com um fator traumático então eu tive um trauma com uma determinada situação independente do tipo de situação e quando eu menos espero eu faço uma semelhança ali de comportamento que faz eu ter uma atenção especial peraí eu estou me sentindo mal porque eu associei esse momento com um momento traumático então por exemplo nós falamos da alimentação quantas pessoas passam traumas com notícias ruins o próprio fato de se alimentar ou uma angústia por ter gasto um certo dinheiro na alimentação tem várias associações possíveis e isso faz com que a pessoa se sinta mal e aquilo gera uma certa inconsistência de comportamento uma insegurança que pode gerar ansiedade medo angústia e por aí vai nós temos uma segunda situação que é o local que descarrega a minha atenção eu estou aqui e estou me sentindo mal porque aqui eu descarreguei a minha atenção eu não estou associando ao momento não estou associando ao local não estou associando a nada disso eu apenas me senti mal aqui porque agora nesse segundo meu corpo diz e chega e aí eu comecei a ter um monte de sintomas é assim que a gente consegue muitas vezes separar é importante para quem está em casa entender que todos nós Denise temos um limite para lidar com determinadas situações na vida então se você sente isso como é que você pode separar de uma ansiedade ou de uma crise ansiosa e de uma síndrome do pânico a ansiedade geralmente ela está ligada a um ponto uma situação na sua vida que você está esperando sempre alguma coisa e aquilo vai te angustiando porque você espera um resultado específico então é consciente eu sei que aquilo eu preciso mudar e não consigo mudar então por exemplo estou chateado porque tem conflito no relacionamento já mostrei os pontos e a pessoa não quer mudar e aí quando a pessoa começa com um comportamento que conscientemente eu sei onde vai acabar eu começo a ter crise de ansiedade aquilo me sufoca a síndrome a síndrome do pânico ela é maior ela é mais abrupta ela é mais intensa ela é mais aguda porque você não faz uma associação direta não é consciente você está tranquilo dando risada assistindo desenho animado ou na rua ou embaixo do chuveiro tomando um banho mas inconscientemente você está no seu limite você não está conscientemente pensando em nada mas você está sufocado e aí a água do chuveiro começa a te sufocar mas não é porque a água está te sufocando é porque você está sufocado você está querendo gritar para o mundo que não aguenta mais uma determinada situação e não sabe que isso está te sufocando então a síndrome ela é muito maior porque é uma forma do seu corpo dizer chega você não aguenta mais sofrer você está enganado traído decepcionado chateado e você não está querendo ver ou você não está querendo entender então seu corpo vai gritar de outra maneira e geralmente vai atingir uma área do nosso corpo que está ligado ao que está acontecendo então por exemplo eu vou ter um ataque no coração muitos pensam que é um ataque cardíaco porque o músculo cardíaco ele recebe todo o nosso impacto eletroeletrônico vou dizer assim eletromagnético na verdade que é produzido no nosso cérebro você tem uma quantidade de cargas e de substâncias e de hormônios que você produz no seu cérebro que criam descargas eletromagnéticas no seu coração e se você está com o seu coração machucado porque você entrega seu amor para uma pessoa e essa pessoa te decepciona e você tenta negar isso todo dia porque você não quer ficar longe dessa pessoa você não quer acreditar que essa pessoa não está sendo uma pessoa boa para você então você nega 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 até o seu corpo dizer assim você está morrendo de infarto e aí é interessante pelo menos aí umas 60 70% das pessoas que entram com queixas cardíacas em um hospital não estou falando necessariamente de um momento agora porque a gente sabe que tem covid mas antes disso tudo eram situações emocionais muito ligadas a situações de decepção afetiva era o seu coração dizendo chega você não aguenta mais e o corpo tentou mostrar isso de uma forma mais concreta já que conscientemente as pessoas tendem a negar porque se apaixonam porque são dependentes emocionais das pessoas erradas ou um trabalho eu não quero deixar não posso deixar ainda mais num momento como esse de pandemia quem quer deixar seu trabalho não tem como e aí você se sente sufocado porque você está se submetendo a uma situação que você não gostaria e aí do nada você tem uma crise de pânico que incapacita o braço ou a coluna pode sim trazer uma consequência física pode ou você nunca teve uma história de problemas renais mas de repente você começa a sentir um sufocamento emocional e começa a sentir dor renal os rins são filtros quando eles começam a ter uma quantidade de pedras renais com uma certa consistência ou dores associadas a desespero falta de ar pode estar me indicando que tem uma mágoa que essa pessoa não suporta mais guardar mágoas muito antigas costumam trazer uma descarga nessa parte renal percebe nosso corpo ele grita e se a gente finge que não vê ele vai continuar gritando até chegar num limite assim absurdo do seu corpo e você parar num pronto socorro e precisar tomar medicação agora como que dentro de casa a família o cônjuge o filho a filha como é que você percebe isso acontecendo porque do que eu estou entendendo aqui você pode ter essas crises em vários graus em vários níveis pode ser algo mais exacerbado que você vai precisar às vezes levar para um pronto socorro se é a primeira vez você não sabe o que é ou pode ser algo ali que traz o desconforto traz a queixa mas a pessoa consegue continuar dentro de casa qual a importância de quem está ali junto convivendo e a gente acabou se conhecendo muito mais eu até citei casamentos muito longos é o relato da maioria as pessoas acabaram se conhecendo mais ainda nesse período as crises elas não começam intensas elas não começam de forma absurda Denise elas começam devagar então geralmente com uma crise simples pequena de medo e ansiedade e vale para quem está convivendo dentro de casa a perceber essa frequência aumentando a quantidade de tempo aumentando geralmente o início começa com 10 minutos de sufocamento emocional somatizados em uma crise física que aumenta para 20 então você começa a perceber e aí é o momento que sentar com a pessoa e escuta eu estou vendo que você está ansioso inicialmente angustiado andando para lá e para cá tem alguma coisa te preocupando e ali vale saber se essa pessoa vai conseguir se abrir por mais que ela não entenda direito o que ela está sentindo estou preocupada com isso com isso com aquilo e perceber se aquilo fez com que o esvaziamento acalmasse a situação e aquele tipo de sintoma desaparecesse temporariamente ou se a pessoa vai dizer não está tudo bem não é nada disso e ali vai aumentando vai aumentando até que você diz olha peraí eu estou vendo aumentar eu estou vendo você perder liberdades importantes por conta de sufocamento será que não está na hora de você descobrir o que está acontecendo antes que seja agudo demais porque uma coisa é fato se você está desenvolvendo um fator seja ansioso apenas ou uma síndrome muito maior e muito mais aguda ela tende a aumentar se você não for na causa e a causa que eu chamo é o motivo raiz de tudo isso tudo isso tem uma raiz as medicações Denise elas entram quando o seu corpo já está tão debilitado de tanto sufocamento tanta produção neuronal tanto desgaste mental que o corpo ele começa a entrar no estado realmente muito crítico e aí você só tem a medicação para tentar quimicamente equilibrar um pouco a atividade cerebral também o remédio não faz o trabalho todo sozinho mas não faz o trabalho sozinho ele vai tentar dar um socorro para o desgaste mental porque a química não consegue fazer sua função se ela tiver num volume pequeno e nem a produção neuronal consegue ser adequada se você tem um desgaste gigante mental porém se você não mexer na raiz você vai tomar remédio vai melhorar um tempo mas a raiz vai continuar incomodando para gastar tudo de novo então é como se você estivesse colocando água num recipiente furado ou tentando retirar água com uma peneira é temporário a medicação ela é apenas para dar um suporte químico de reposição já que seu corpo não consegue fazer o trabalho mas o que que está gastando você tem que ir direto no ponto tem uma coisa incomodando o que que é quanto antes começar essa busca por essa resposta melhor tem uma pergunta que todo mundo deveria se fazer qual é o motivo disso tudo por que que eu estou assim porque não é mágica ninguém adoece do momento para o outro se não tiver um motivo muito crítico e aí algumas perguntinhas para quem está em casa são eu estou feliz nos meus relacionamentos estou satisfeito satisfeita como anda minha família era aquilo que eu planejei para minha vida está caminhando do jeito que eu gostaria eu estou feliz no meu ambiente de trabalho eu estou satisfeito com as amizades que eu conquistei na minha vida essas quatro perguntinhas costumam dizer exatamente onde é que está o problema e aí vale a gente tentar trabalhar de uma forma pessoal ou profissional justamente aquilo que tem incomodado para que você não deixe que o adoecimento aconteça perfeito e aí você vai modulando aquilo e o interessante é que quando se fala da psicoterapia do acompanhamento com o psicólogo eu costumo receber alguns questionamentos mas Denise como é que faz a outra pessoa mudar é que não é a outra pessoa que muda é você exatamente o autoconhecimento entender de estratégias o gerenciamento das nossas emoções gente a nossa emoção é preciosa demais ela é o que dita a sua felicidade a sua emoção o que você transmite para o outro e para você mesmo como é que eu vou estar bem para outras pessoas se eu não tiver para mim então entender isso e entender o que é que me machuca entender como é que eu me incomodo entender como é que eu lido com determinadas situações e quanto eu gasto de química mental quanto eu me desgasto emocionalmente com os problemas que muitas vezes são do outro entender tudo isso me ajuda a gerenciar o tanto de química e de energia que eu crio dentro do meu próprio cérebro e isso faz com que eu me liberte de tantas coisas porque nós temos alguns probleminhas Denise que são muito visíveis o primeiro é a gente tem dificuldade de dizer não para as pessoas e aí tem um monte de gente que abraça um monte de encrencas que não são suas isso traz desgaste lidar com pessoas sem saber lidar com pessoas tóxicas as vezes a gente tem que conviver com pessoas tóxicas difíceis problemáticas complexas a gente tem que conviver mas quando a gente tem estratégias adequadas para conviver você tem uma diferença gigante você não se desgasta o problema todo na relação humana é que nós nos desgastamos por conta dos comportamentos do outro e não nos respeitamos não nos amamos o suficiente então nós precisamos aprender a lidar com isso e a terapia ela é uma forma profissional de aprender isso tem pessoas Denise que talvez nunca vão precisar de terapia elas percebendo conseguem lidar com algumas coisas mas tem situações que a ajuda técnica faz toda a diferença e você não é mais fraco por isso você não é mais frágil por isso você é mais estratégico e eu penso que estratégia ela é tudo em alguns momentos na vida da gente porque ela pode determinar a sua saúde mental ou a sua doença mental seu adoecimento emocional e aí cada um decide como é que quer traçar esse caminho brilhante perfeito você falou da dificuldade de dizer não para o outro e quando a gente não diz não para o outro a gente diz não para nós você não fala para o outro mas aí você não faz uma coisa sabe o que eu escuto muito? ah Verusca mas eu tenho que amar o próximo e quem está dizendo para você não amar? mas também está dizendo para você se amar primeiro para amar o próximo como você se ama não é a regra? existe uma regra gente a gente tem que começar a partir da gente eu tenho que dar o meu melhor eu tenho que me amar eu tenho que me cuidar para que eu tenha condição emocional para fazer isso pelo outro se eu não faço por mim eu não sei fazer pelo outro não adianta você se matar de fazer pelo outro que esse outro não vai reconhecer porque ele olha para você e vê que você não faz por você e as pessoas tem um detalhe muito curioso elas não respeitam aquele que não se ama elas não respeitam aqueles que não se respeitam e as vezes as pessoas acham que se matando pelo outro o outro vai respeitar não vai eles vão seguir aqueles que se colocam aqueles que se impõem aqueles que sabem se amar porque são referências para essas pessoas também tem uma orientação dos comissários de bordo você falou me fez lembrar e você não precisa nem ter viajado de avião para saber porque é bem comum essa frase que em caso de despressurização máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças e aí lembrar de você primeiro colocar a máscara em você depois você ajuda quem está ao seu lado então mesmo que for uma criança um idoso primeiro você põe a máscara em você porque você vai estar bem você vai poder ajudar é um segundinho você vai poder ajudar quem está do seu lado exatamente se você não começar por você quem dirá pelo outro então só ama de verdade um outro ser humano aquele que se ama de verdade se a gente não se ama a gente tem posse do outro a gente tem controle do outro mas amor de verdade só quem se ama e é curioso como tudo isso que a gente está falando está super interligado né então baixa autoestima relacionamentos tóxicos tudo essa vai sobrecarregando né então pontualmente talvez nenhuma dessas questões seria explosiva na sua vida né mas quando você carrega isso por muito tempo ou vai juntando essas questões e olha que a pandemia desencadeou uma série de coisas porque a ansiedade foi muito grande está muito grande né então a gente sempre aguarda uma notícia a gente espera que seja uma notícia boa mas se você acompanhar o dia inteiro as notícias é de enlouquecer sim o isolamento ele faz você ter um encontro com você mesmo se a gente for parar para analisar um dos grandes momentos de autoavaliação auto percepção é quando a gente está sozinho dentro do nosso espaço e de repente para muita gente esse encontro foi conflituoso tinha gente tinha pessoas enfim diferenciadas no sentido de fugir sabe sei que tem um problema me diferencio nisso porque eu quero fugir disso e hoje a pandemia fez você ter um checkmate com você mesmo não dá para fazer não dá para fugir como é que você vai fugir de você não dá então esse isolamento fez muita gente olhar para dentro de si e começar a enxergar muita coisa que tinha que ser modificada muita coisa que precisava urgente ser mudada e isso fez com que muita gente também entrasse em crise de ansiedade porque você se colocou em xeque perfeito a gente vai para o intervalo no próximo bloco a gente continua conversando sobre isso tem várias perguntas aqui sobre ansiedade sobre algumas situações ali de uma crise maior como é que você dribla isso e outras situações aqui que chegaram até de pessoas que não quiseram se identificar e vale a pena lembrar que você pode sempre mandar sua pergunta ou ligar para cá e não se identificar a gente preserva sua identidade mas tira sua dúvida responde a sua pergunta até já nós estamos de volta hoje falando sobre síndrome do pânico a nossa convidada é a doutora Veruska Gendove ela é psicóloga faz um trabalho de atendimento acolhimento gratuito e ela vai falar nesse bloco sobre esse projeto dela como é que isso funciona esse trabalho volto para a gente abordar algumas questões que chegaram aqui doutora durante esses dois primeiros blocos a pessoa não quis se identificar vou maratonar algumas perguntinhas aqui né é normal quando está em pânico ou ansiedade sentir a boca seca e dor de garganta então alguns sinais e sintomas né é eu costumo dizer que tem um movimento que a gente tem que perceber que tem coisas que são naturais como a boca seca é natural as dores elas ficam mais agudas e podem dizer por exemplo aquele grito que você não deu se você tem uma dor de garganta que está mais abrupta e não é o comum na síndrome do pânico não é o habitual isso já pode me indicar que tem alguma coisa que essa pessoa não está digerindo ela quer dizer alguma coisa que ela não está dizendo e o corpo está gritando ó o que você precisa gritar então a boca seca os tremores taquicardia porque você tem uma sobrecarga muscular e tudo isso faz com que o seu corpo mude e você sente através dessas contrações por isso a respiração fica mais ofegante e a respiração mais ofegante acaba precisando de uma respiração via oral que é o que resseca os lábios então uma coisa meio que vai gerando a outra mas a dorzinha de garganta é algum grito aí que precisa ser dado e aí é legal a gente pontuar que não é pra ser explosivo não é nada disso mas quando a gente consegue pontuar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente permite ou não permite que façam conosco porque os relacionamentos são assim né e vale a pena dizer aqui não vale dar um grito e dizer a psicóloga mandou gritar não é isso é o seu corpo dizendo que emocionalmente tem alguma coisa enroscada na sua garganta que precisa ser dita e você não está conseguindo dizer então seu corpo está tentando mostrar isso pra você é claro que quem está na situação é muito difícil pensar eu estou de fora eu consigo imaginar situações mas veja bem a doutora usou o exemplo da gente não dizer não muitas vezes para aquilo que a gente não vai conseguir entregar você não pode abraçar mais essa situação quando você pontua isso é libertador eu não consigo fazer isso não dá agora não consigo te entregar não nesse prazo não dessa forma isso é libertador e você não leva isso para o travesseiro depois você já pontuou se não a gente fica remoendo falei que sim mas sei que não eu amo você mas eu não posso fazer isso neste momento por você não é porque eu não te amo mas é porque nesse momento se eu fizer isso eu não estou me amando e eu tenho que me amar um pouco mais nesse momento é difícil a gente se respeitar mas é necessário outra telespectadora Maria de São Paulo conta que tem ansiedade por isso ela não consegue ir ao posto de saúde para as consultas dela de rotina e veja bem nós já estamos um ano em pandemia então os cuidados com a saúde eles precisam continuar né sim é uma ansiedade gerada pelo medo eu tenho medo de ir para um posto para um atendimento e me contaminar então aquilo me deixa num estado de angústia tão grande que eu me sinto mal de imaginar que eu tenho que ir para lá então eu não vou para não me sentir mal é vale nesse momento ver se é possível as teleconsultas a gente tem essa opção nesse momento vale verificar se ela já está na idade de vacinação e tentar ver aqui em São Paulo especificamente a gente tem uma aceleração das datas né tem algumas semanas aí que foram aceleradas verifiquem os calendários do estado para ver se você já está na época ou não eu acredito que a vacinação melhore muito isso quando a gente tem consciência de uma proteção melhor talvez essa ansiedade que é muito específica possa ser reduzida e tentar não ficar assistindo muito telejornal porque isso não ajuda às vezes nem um pouquinho se informar né sobre se é o lugar onde você marcou essas consultas primeiro se as consultas estão acontecendo para você não ir perder essa viagem a gente passou por um período eu não sei como está agora mas nós passamos por um período onde essas consultas foram canceladas né a gente teve aí algumas unidades básicas de saúde que estão funcionando com pacientes ali internados com covid né esse primeiro acolhimento esse primeiro atendimento então pensar sobre isso mas assim hoje tem a consulta à distância hoje tem esse acolhimento acho que vale trabalhar esse medo o momento se a gente também for verificar tem muitas opções de teleconsultas com preços acessíveis específico para ajudar nesse momento para desafogar um pouco as UPAs os lugares de atendimento os centros médicos para tentar deixar esse espaço para covid já que a emergência agora é esse é esse tema então acho que vale a pena uma pesquisa aí verificar a Elza de Mogi das Cruzes pergunta assim sentiu uma dificuldade emocional no início da pandemia acho que todos né porém ela conseguiu melhorar com igreja e fazendo caminhada aí ela conta que infelizmente ela não tem ido mais eu entendi que é a igreja né por conta dessa nova fase e ela te pergunta é importante manter a caminhada para manter a saúde mental ou devo parar mesmo a caminhada ela ajuda muito na ampliação de produção química mas ela tem que ser feita de uma forma segura então se existe essa possibilidade de uma caminhada segura vale a pena continuar caminhando porque a atividade física sempre vai ser positiva agora se o local ele tem alguma regra específica porque dependendo da cidade que a pessoa está por conta dos long downs talvez algumas cidades você não possa fazer essa caminhada neste momento porque tudo é medido mediante a concentração de pessoas doentes na cidade então uma caminhada pode ser um risco em alguns lugares mas outros não então vale dar uma checada na sua cidade como é que está isso e substituir a caminhada por outras coisas hoje em dia nós temos vários canais na internet com especialistas na área de educação física substituindo temporariamente só a caminhada por outros exercícios que dá para fazer dentro de casa mesmo que você more em um ambiente pequeno hoje tem especialistas nisso explicando como você pode se exercitar olha eu acompanhei algumas pessoas fazendo aí corridas de 10 quilômetros dentro de casa em apartamentos então você imagina força de vontade disposição para aquele momento enfrentar isso transformar né acho que criatividade imaginação e tem para todos os perfis de uma pessoa de terceira idade a uma criança você encontra hoje especialistas dando informações e dicas importantes para que o exercício não fique de fora dessa rotina pergunta da Edna de São José dos Campos ela quer saber qual que é a diferença entre claustrofobia e síndrome do pânico é que a claustrofobia você tem medo do lugar fechado então você só se sente mal quando você se sente fechado é muito comum emocionalmente pessoas que são muito controladas por outras então por exemplo tem muitos relacionamentos Denise que um controla muito o outro não pode fazer uma série de coisas não pode isso não pode aqui não pode nada e aí a pessoa é tão fechada 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 dentro de si que quando ela entra num ambiente fechado ela somatiza o que ela internamente está sentindo então tem muita gente que é resultado desses relacionamentos muito controladores agora a síndrome ela não necessariamente está ligado a um pânico de lugar fechado mesmo você podendo se sentir mal também em local fechado mas não é esse o motivo o motivo é que o seu limite por acaso aconteceu ali por acaso foi naquele momento mas a quantidade de sintomas a quantidade de situações que te envolvem são muito maiores do que uma coisa específica vou me preparar para dar um recado mas enquanto eu chego até lá eu deixo uma pergunta aqui para a doutora a Marta de São Paulo conta que teve síndrome do pânico há alguns anos ela fez o tratamento que ficou estabelecido para ela ela não conta o que foi se foi medicamentoso ou não e ela conta que se libertou porém o problema retornou agora então uma pergunta bacana se existe se a gente fala em cura ou se a pessoa que teve uma vez está sempre sujeita a ter de novo a síndrome do pânico ela pergunta devo retornar ao profissional ou posso repetir o que foi feito anteriormente adorei a pergunta ótima pergunta olha só se você sentia algo você fez um tratamento por um período e voltou a se sentir mal tempos depois o que que isso mostra para mim que a raiz do problema não foi mexida a raiz do problema não foi encontrada você aprendeu a lidar com os sintomas e a prevenir possibilidades de evitar crises mas para você ter um tratamento completo é importante que você descubra a causa então você se pergunte eu descobri a causa eu consegui realmente descobrir a causa porque senão você vira mexe e vai ter de novo nós temos duas situações aqui a raiz do problema e aprender a lidar com o problema qual dessas duas coisas cada um quer para si se você disser eu quero aprender a lidar com o problema mas eu não me sinto bem de mexer na causa agora ok você vai tomar medicamento vai fazer tratamento você vai aprender paliativamente a lidar com o problema mas se você quer mexer na causa a raiz e realmente conseguir administrar isso sem ficar tendo crises você tem que fazer o tratamento para descobrir essa causa e tratar na profundidade o que acontece com você aí sim você associando o problema de verdade você consegue não ter mais esse tipo de sintoma vou voltar para o bate-papo com a doutora Verusca doutora fala um pouquinho vou caminhar aí de volta mas fala um pouquinho sobre o atendimento gratuito e a necessidade que você enxergou de fazer isso com uma equipe grande né doutora sim mediante esse momento de pandemia as pessoas ficaram muito fragilizadas com razão preocupadas tensas a mente exigiu muito esforço para lidar com tantas adaptações então eu juntei uma quantidade de profissionais de várias partes do Brasil que se voluntariaram para tentar nesse momento dar um suporte emocional àqueles que não tinham condições de poder pagar o seu atendimento mas é algo emergencial é algo em grupo para conseguir pelo menos ajudar essas pessoas nós chamamos de Abrave que é um projeto de brasileiros voluntários que se uniram para tentar ajudar todos com registro todos bonitinhos porque a ideia era ajudar o necessitado aqui a ideia não é vender nada gratuito é ajudar pessoas no momento de crise então que fique muito claro isso é um processo em grupo que tenta se ajudar de outra forma que eu encontrei também Denise de ajudar é através de lives através de trabalhos que eu possa estar fazendo também para orientação para tentar ajudar e nesse próximo dia dia 24 agora de abril 7 e 18 e 30 por volta das 18 e 30 da noite quase 7 da noite eu vou estar fazendo um trabalho muito especial para as famílias então vai ser gratuito vai ser pelo canal do youtube eu vou responder perguntas eu vou poder conversar com vocês então se vocês quiserem participar entre em contato comigo eu mando o link porque vai ser gratuito a gente vai mandar um link para você e você vai poder assistir ao vivo eu vou responder todas as perguntas das pessoas sobre conflitos afetivos problemas conjugais problemas com filhos medo depressão pânico ansiedade tudo que envolve a questão emocional e as famílias do nosso Brasil então eu tenho recebido muitos pedidos nesse sentido e eu resolvi fazer esse trabalho para tentar ajudar para tentar trazer um pouco de esperança tentar trazer um pouco de estratégia para que você possa resolver as questões aí do seu dia a dia então é fácil é só você mandar o link para o meu celular eu quero participar então todo mundo que mandar vai participar gratuitamente eu vou mandar um linkzinho aí você entra no dia e assiste com a gente através de uma plataforma lá do youtube e gratuitamente então é uma forma aí que a gente encontrou de poder dividir um pouquinho com as pessoas sabe Denise eu creio que se a gente quer ter bênçãos na vida da gente a gente tem que abençoar pessoas então se você está passando por problemas difíceis dia 24 às 18h30 eu posso responder a sua pergunta tentar te ajudar de alguma forma é só participar manda o link eu quero participar que eu mando o link para você excelente você sabe que a pandemia acabou a gente sempre falou de saúde mental mas a pandemia acabou trazendo essa necessidade trazendo essa busca mesmo sem preconceito com muito menos preconceito do que a gente já vinha trabalhando isso antes mas hoje muito mais tranquilamente alguém busca esse acolhimento virtual aí você não precisa sair de casa não tem a desculpa do trânsito da chuva então aproximar o paciente a pessoa do psicólogo e aí quando há necessidade o psicólogo ele encaminha para um psiquiatra ele diz que há necessidade de você fazer além da terapia com ele fazer também uma consulta com o psiquiatra acho que essa conversa esse primeiro contato isso é isso é fundamental tem que começar de algum jeito de algum jeito tem que começar para você poder ter uma transformação real na sua vida é necessário dar um passo e encontrar também pessoas que tenham experiência para poder ajudar né Denise é importante porque você tem algo acontecendo com você que precisa melhorar e quando a gente não está bem emocionalmente é um sinal muito claro de que nossa mente não está conseguindo produzir a quantidade de química o suficiente para o tamanho do gasto mental que se tem porque cada pensamento nosso cada preocupação cada decepção cada traição cada situação que acontece que eu não me sinto feliz tudo que me deixa indignado tudo que me deixa decepcionado com a vida e com as pessoas todas as expectativas frustradas que eu coloco em cima de pessoas e me frustro tudo isso tem um resultado que é gastar químicas no seu cérebro doutora um minutinho e uma última pergunta sofri cinco acidentes de carro com meu pai depois disso tenho pânico de andar com ele em todo o trajeto fico tensa já tive crises dentro do carro percebo que com ele acontece o mesmo trocar de carro seria uma solução? a gente precisa trocar de pensamento é importante que você aprenda estratégias de pensamento que possam lidar porque são muitos traumas então é necessário trabalhar estratégias específicas para a sua situação por conta destes traumas trocar o carro não vai resolver a gente tem que trocar o nosso pensamento emocionalmente falando mas dá pra dá pra resolver trazer conforto dá pra trazer conforto porque quando a gente aprende a lidar com a emoção da gente a gente aprende a fazer leituras mais rápidas a gente treina a nossa mente a saber o que é realmente perigoso e evitar e o que não é perigoso e relaxar então preciso de um treino específico para isso com o treino isso pode ser ajudado sim vou passar os contatos da doutora eu adoro entrevistá-la é sempre uma aula que você dá aqui pra gente fala fácil fala com o público consegue chegar pertinho da gente 0 operadora 11 esse é o telefone que você manda mensagem sinaliza pra doutora que você quer participar da live é isso né isso mesmo pode me chamar sou eu que atendo não é secretária sou eu então se acontecer de demorar um pouquinho tem paciência eu respondo todos Denise não tem problema da quantidade mas aí eu só peço paciência que às vezes eu demoro um pouquinho pra responder todo mundo mas eu respondo excelente então ó anota 11982490073 vou repetir 11982490073 no youtube é fácil encontrar doutora Verusca DRA que é doutora abreviado Verusca com K você encontra a doutora por lá parabéns pelo seu trabalho obrigada por ter vindo volte outras vezes adoro bater papo com você aprendo muito eu que agradeço fica aqui o meu carinho pra vocês meu carinho especial a todos da RIT todos que estão assistindo fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho a vida é curta demais que tal fazer dela o melhor possível com melhor qualidade de vida emocional eu acredito nisso que com qualidade de vida emocional e fé tudo pode mudar eu também acredito obrigada viu doutora eu que agradeço bom fim de tarde obrigada a você que escolhe ficar bem acompanhado aqui conosco todos os dias fiquem com Deus e até amanhã tchau tchau